E quando ele finalizou essa primeira parte do projeto, nós sentimos que ele não iria ficar feliz. E justamente quando o Maurício conversou com ele, observou que a ideia dele era desenvolver esse carro aí, por exemplo, na estrada, andar com ele, sentir, e ele achava que o motor agora iria ficar muito bom com esse câmbio novo. Mas, que nem o Maurício falou, a receita estava errada. Tinha um comandão, mas aquelas receitas, aquela ideia que a gente vê no Brasil das pessoas falarem Ah, eu quero o meu carro com comandão. Mas não é só isso, é uma receita completa, um casamento de peças que influencia até, por exemplo, na escolha do diferencial, do câmbio. Então, o carro realmente não iria desenvolver. A gente chama isso de harmonia da receita, do conjunto. Todas as peças têm que conversar.